Bom, família, eu sei que vocês já sabem que o Hamas atacou o Israel e o Rodrigo, inclusive, cobriu esse assunto na live de ontem. Mas nesse vídeo, eu quero trazer aqui de maneira simples dois possíveis desdobramentos que eu vejo acontecendo caso, principalmente, os Estados Unidos ingressem nesse conflito. E aí, nesse possível cisne negro, obviamente isso impactaria negativamente o preço do Bitcoin no curto prazo, na minha opinião, mas com isso também pode favorecer e muito os holders de Bitcoin para o médio e longo prazo. Tudo isso, logo após a vinheta, eu te encontro já já. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, é sempre um prazer. E se você já conhece o nosso trabalho, eu te convido para deixar o like aqui logo no início, porque isso ajuda muito a gente a espalhar esse vídeo YouTube afora. E, é claro, não menos importante, se esse é o seu primeiro vídeo, se você está caindo de paraquedas, considere se inscrever, ativar o sininho. Bom, família, então, lá para o meio desse vídeo, eu vou trazer aqui alguns pensamentos em relação ao que aconteceu lá em março de 2020, quando foi o nosso último Black Swan, o nosso último cisne negro no mercado. Não garanto, não estou aqui garantindo que isso vai acontecer, mas, possivelmente, se acontecer diante dos desdobramentos recentes, a gente tem que estar preparado. Então, primeiro, eu vou trazer aqui um resuminho dos conflitos atuais no mundo que envolvem os Estados Unidos de todas as maneiras, num momento ainda que essa economia está enfraquecida. A gente vai falar nisso. Isso aqui é um tweet, no caso, está traduzido já do Kim.com, para que a gente tenha ali uma compreensão clara desse resuminho. Então, família, para começar, antes da gente entrar no tweet, que começa por aqui, nós temos atualmente duas guerras, a guerra da Ucrânia e, recentemente, a guerra de Israel com o Irã. Os possíveis perigos que ainda giram ali no entorno, a gente não tem certeza que vai acontecer, mas é um momento oportuno, é em relação à China e Taiwan. Mas, entendendo o ataque do Hamas e Israel, o Irã pretende um confronto com Israel e os Estados Unidos. O sucesso da Rússia na Ucrânia está a encorajar o Irã a desfazer décadas de política externa hostil dos Estados Unidos no Oriente Médio. Um governo falido dos Estados Unidos acaba de ser convidado para outra guerra, o momento é oportunista. Caso responda, o governo dos Estados Unidos será forçado a imprimir trilhões de dólares, o que significariam novas dívidas. Outra guerra levaria a um aumento significativo da inflação e um declínio econômico acelerado nos Estados Unidos. Se o Irã explorar o esteito de Ormus, Ormus, desculpa, não sei ali a forma correta de pronunciar, a crise energética global torna-se crítica. A administração Biden utilizou a maior parte das reservas petrolíferas dos Estados Unidos para estabilizar os preços internos do petróleo. O Irã pode aumentar significativamente a dor dos Estados Unidos. A Ucrânia está se transformando numa grande derrota para os Estados Unidos e OTAN. Uma nova frente no Oriente Médio aceleraria o declínio dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos e os seus parceiros ocidentais simplesmente não podem permitir isso. A Rússia e a China seriam as mais beneficiadas. O Irã compreende isso e está a fazer o jogo dos seus parceiros. Então, família, como esse texto aqui já indicou, e eu estou trazendo aqui um outro desdobramento possível, é que a gente pode, muito possivelmente, caso os Estados Unidos de fato confirmem ele a ser entrado e de fato dê uma resposta a esse terrorismo lá em Israel, a gente vai ter impressão de dinheiro. É inevitável. Ou seja, isso levaria ao crescimento da inflação novamente em um momento em que a gente está tentando controlá-la. E, além disso, uma outra possibilidade, não muito distante, é você ter isso ou adicionar, inclusive, o controle de capital. Então, leia-se. Controle de capital não só fora dos Estados Unidos, como o BRICS tem feito, reduzindo suas reservas. Você tem aqui o Iraque, por exemplo, impedindo a partir de janeiro de 2024 oficialmente qualquer saque de dólar. Então, veja bem, aqui você tem ali uma clara resposta, uma clara retaliação aos Estados Unidos, mas você também está tirando um direito seu da população, um direito de troca, um direito de livre mercado, digamos assim. Então, o controle de capital já está presente hoje e atualmente. A grande questão é que ele pode se intensificar. Na época de 1930, nós não estávamos vivos, acredito que talvez pouquíssimos que estejam assistindo aqui. Será que tem alguém com quase 100 anos assistindo esse vídeo? Deixe aqui nos comentários. Mas, de qualquer maneira, a gente teve a Ordem Executiva 6102. De maneira resumida, você, cidadão americano, não poderia ter ouro em casa. Os Estados Unidos precisavam de todas as reservas de ouro e você não estava ajudando o seu país, você não estava ajudando a sua nação economicamente fragilizada tendo ouro em casa. Então, era proibido. Só que não me parece ali muito correto, né? Me parece até, de certa forma, meio autoritário. Pois bem, um momento ali de enfraquecimento econômico que você tem ali no seu horizonte, umas possíveis guerras a serem lutadas, eu, particularmente, não duvidaria nem acharia impossível algo nesse sentido. Mas vamos supor que os Estados Unidos não façam algum tipo de controle de capital. Nós temos vários outros países que vão ser atingidos numa possível crise econômica. De maneira bem resumida, quando a gente entra aqui no gráfico do Bitcoin, eu estou no BLX, no gráfico mensal, tá? Só para deixar bem claro. Pode reparar que depois do nosso topo aqui em 2017, início ali de 2018, no momento ali da correção, principalmente aqui no gráfico mensal, a gente consegue ver perfeitamente que a gente faz um piso aqui, né? Um ponto de suporte que é rompido, é verdade, pouco tempo depois, para que a gente faça a formação do nosso fundo. E aí, depois da formação desse fundo, o Bitcoin dá uma reagida. Depois disso, ele retesta esse piso que foi formado aqui antes do momento da grande correção. E pouco tempo depois, o que aparece aqui nos meses seguintes é o famoso cisne negro, um evento inesperado. Aqui, no caso, foi a nossa crise de saúde, o Covid, que fez o Bitcoin ir a aproximadamente 3.900 dólares. Só que, desse ponto, mais ou menos, vamos dizer aqui de 6.000 dólares, tá? Que é esse piso médio antes do nosso fundo de mercado. De 6.000 dólares, o Bitcoin, até a sua máxima histórica, fez aproximadamente 10x, um pouco mais de 10x. Se você for pegar ali de quase 4.000 dólares, seriam entre 15 e 20x. Então, por isso que eu digo que caso a gente tenha ali, de fato, um cisne negro, caso a gente tenha ali uma intensificação das guerras, e isso possa causar um medo temporário, lembrando que, pode reparar, o Bitcoin vai de 8.000 dólares, 9.000 dólares, até 3.900 dólares, tudo em um mês. No mês seguinte, ele já retoma ali o patamar de 6.500 dólares e começa o seu rali para a Bull Run. Então, família, o que a gente tem aqui na estrutura desse ano, na formação do nosso bear market desse ano? A gente faz a nossa máxima histórica aqui no nosso segundo topo. Na nossa situação presente, aí você pode considerar o primeiro topo ou o segundo topo. Normalmente, quando eu falo de dados on-chain, eu costumo considerar ali o nosso primeiro topo. Como eu estou falando aqui de preço, a nossa máxima histórica foi no segundo topo. E o preço ali, ele é muito importante para o mercado tradicional. Esqueça fundamentos nesse instante. Mas quando a gente começa a nossa correção, então, do segundo topo, a gente vai, faz um movimento mais assentuoso, cai, e antes da gente fazer ali a nossa formação do fundo, a gente encontra um patamar médio e, a partir daí, a gente faz a nossa correção de fundo. É verdade que, desse patamar médio, digamos assim, desse último ponto de suporte até o fundo, a gente tem uma diferença menor do que a gente teve aqui nesse outro mercado. Então, eu diria que, por conta disso, a gente teve ali um patamar mais próximo do fundo de suporte. E por que eu não considero esse outro patamar aqui, esse segundo ponto, que seria o nosso fundo de meio double run, né? Entre o primeiro topo e o segundo topo, a gente fez um fundo. Bom, simplesmente porque nesse outro patamar aqui, próximo de 20 mil dólares, vou dizer ali, vou considerar 20 mil dólares, a gente tem mais toques. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco toques contra apenas quatro desse aqui. Então, em termos de correção, esse ponto é mais importante. Principalmente também porque a gente está abaixo desse outro ponto. Se a gente estivesse acima, talvez pudesse ser uma outra conversa. Mas como a gente está abaixo, caso a gente corrija, não tem como a gente ser suportado por um ponto acima. Então, esse ponto de 20 mil dólares, eu acho que é o ponto chave ali para o nosso suporte, que caso a gente tenha um cidre negro, eu admito a possibilidade de a gente vir mais abaixo. A gente pode ter uma agulhada, pode ser algo semelhante ao que a gente teve nesse mês aqui. Então, nesse mês, a gente teve ali um grande momento de oportunidade pré-início da nossa bull run. Isso não significa que o movimento ali de valorização seria idêntico, seria no mesmo tempo. Mas o que a gente está tentando aqui é encontrar rimas diante de um movimento ali de cidre negro que, independente de serem diferentes, um é financeiro, o outro é saúde, ambos podem impactar negativamente o mercado. E aí, família, uma outra coisa que a gente tem aqui na tela é essa linha alaranjada. Nessa linha alaranjada, o que a gente tem aqui é a quantidade de capital, de dólar no mundo. E a gente vê que quando a gente tem ali o estopim da nossa crise, a impressora já estava ligada, pronta para conter, de certa forma, essa crise, pronto para fazer o necessário para que economicamente a gente continuasse, apesar de que depois a gente teria que pagar essa conta e estamos pagando. Então, enquanto a gente vem pagando essa conta, enquanto a economia vem sendo controlada em termos de impressão, a gente pode perceber que não só isso acarretou na correção do Bitcoin, também não ajudou muito em termos de suportes e resiliência. Só que, como eu havia dito lá no início do vídeo, quando a gente estava fazendo o resumo da guerra, caso os Estados Unidos entrem na guerra, caso ele responda duas frentes ao mesmo tempo, tendo uma possível terceira fonte para se preocupar, e aí eu digo em relação a China e Taiwan, se a gente tiver isso, a gente vai ter impressão de dinheiro. E a última vez que a gente teve impressão de dinheiro, isso foi muito positivo para o Bitcoin, mesmo a gente tendo ali a crise do Covid. Então, hoje, os tempos são diferentes de fato, mas a compreensão do Bitcoin como um ativo de proteção de capital, ela hoje é a mais forte. Então, a gente tem a inflação que pode ajudar o Bitcoin em termos de impressão de capital, e aí eu não estou falando das economias em geral, estou falando de Bitcoin como uma alternativa, como um hedge dessa desvalorização, e a gente também tem a possibilidade que eu comentei como um outro possível desdobramento, que é o controle de capital. E, mais uma vez, que ativo você acha que pode ser favorecido caso a gente tenha um controle de capital, caso a gente tenha regras de não poder sacar, não poder utilizar a sua moeda, não poder utilizar os seus fundos. Mais uma vez, a resposta está aqui, a resposta é o Bitcoin. Então, na minha opinião, a gente pode, como eu disse aqui nesse vídeo, e agora eu vou resumir as ideias, mesmo a gente tendo um Blackstone Event, o que isso seria para mim é uma grande oportunidade de acumular abaixo de 20 mil dólares, caso realmente esse movimento tenha toda essa força. Eu vejo 20 mil dólares como um ponto de suporte semelhante ao que a gente teve dessa faixa aqui de 6.500 dólares, em relação ao nosso ciclo lá de 2017, do nosso fundo, enfim, dessa formação passada. E como você pôde perceber, mesmo aqui atrás em um momento de crise, a gente não fez novo fundo. Não vou garantir que a gente não vai fazer novo fundo, mas eu sinceramente acredito que caso a gente tenha essa agulhada, caso a gente tenha um movimento semelhante, e caso esse movimento venha abaixo do nosso fundo prévio, a gente está falando de uma excelente oportunidade para um momento em que o Bitcoin historicamente ganha muita força. Então, família, eu já tinha comprado o Bitcoin a 25 mil dólares, nesse toque recente eu comprei de novo, e se a gente vier abaixo, certamente eu vou aproveitar. 20 mil dólares já seria excelente, na minha opinião, não estou contando com a possibilidade dessa agulhada. Isso tendo em vista é claro que os dois desdobramentos possíveis que eu comentei, seja a inflação, seja a contura de capital, na minha opinião, vão favorecer o Bitcoin para médio e longo prazo. Fico por aqui, deixo o recado final que todos os nossos benefícios aqui da Liga estão no nosso Linktree. Se você quiser ter mais contato com a gente, ter mais troca, acesso a mais informação, considere entrar no Clube de Membros. Temos aqui a Bibes também, que é a nossa parceira para trades em geral, seja alavancagem ou compras spot, e também o Plano B, que é o nosso curso aqui da LigaCree. Então, fico por aqui. Grande beijo, grande abraço, família. Fui! Fico por aqui.